O pessoal gela aqui em cima, gela! Vem, Betinho! O meu astro! Olha aqui a galera, cadê a galera do garantido? A galera 32 vezes campeã no festival de Parintia! Olha, neguinho! Cadê a galera do caprichoso? Tá todo mundo aí! Vamos começar o nosso balão, vamos pra cá Pra chegar naquele clima, na Ilha da Magia! E essa vai se abraçando com a minha galera encarnada Vem pra cá, vem, eu conheço a longa de Alibina! Boa tarde, minha galera! Vamos nessa banda! Cadê a galera do garantido? Tá todo mundo aí, senhor? Atenção, minha galera! Vamos levantar a bandeira E balançar em ar Balançar em ar Balançar em ar Balançar em ar Vamos fazer a vontade Que a festa vai começar Vamos ouvir! Um, dois, três, e... Já! Vamos aqui pra eles! O batambor, o batambor Que a festa já começou O batambor, o batambor Que a festa já começou Chegou um bom gasto contigo Fazendo, você se pode Não vou ser feliz, hein? Foi, foi, foi Seu maravilhoso Que a festa tem Não vou ter tido Chegou um bom gasto contigo Batando o bebê A festa tem Já um bom Before E eu sou o華iane E eu vou ter광ulares E mora no meu coração E você também Vim à Uvangarti Já já! Agora não vem com ele E mora no meu coração Atenção minha galera Vamos levantar bandeiras E balançar no ar Balançando sem parar Vamos fazer a jornada E a festa vai conversar Vai, um, dois, três e tchau E o maravilha O fatamor, o batamor E a festa Wildo Guarda o Edom Guarda o Edom Guarda o Edom O fino de drich, migo Já começou E o, e o, e o Miga ao filho diretamente Aputada na cara Na pessoal Bora, Liga Eu vou nigara Fazendo o conforto Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.